Hoje a gente ia fazer uma festa do pijama, quando de repente o palhaço entrou em ação de novo. Lili, o que você vai querer pra comer na nossa noite do pijama? Suco. Suco, ah. E salgadinhos. Salgadinhos? Só isso? E doce. Tá, ela não foi muito específica, então eu escolho, mas legal, gostei das opções. E você, meu amor? Eu acho que eu vou querer a mesma opção, só que com refri. Em vez de suco, você vai querer refrigerante? Exatamente. Fechou. Eu vou ver o que eu escolho pra mim, mas é o seguinte. Tô indo lá comprar as coisas pra gente fazer a festa do pijama e depois eu volto, fechou? Tá bom. Então tá bom? Fechou. Beleza, rapaziada. Como a amiga disse, ela vai querer batatinhas, né? Então vou escolher aqui uma batatinha pra ela. Vou pegar essa batatinha aqui pra ela. Pegar uma dessa aqui pra Natália, que ela também quer. E pegar uma pra mim também, que eu também quero. Batatinha pra noite do pijama, eu já peguei. Agora vamos pro doce, né? Olha só, acho que aqui é a parte que a Lívia mais gosta, mano. Balas, balas, entendeu? Deixa eu ver qual bala a Lívia vai gostar mais. Acho que ela vai gostar muito dessa bala de minhoquinha aqui, ó. Vamos colocar aqui também. Inclusive, mano, olha só. Tem um monte de ovo de Páscoa aqui em cima. Com certeza a Lívia ia amar receber o ovo de Páscoa, né? Mas eu ainda quero fazer uma coisa diferente com ela na Páscoa. Então não vai ser hoje que eu vou levar o Páscoa pra ela. Tá, vou levar aqui também um suquinho de morango pra Lívia que ela pediu. Coloca aqui no carrinho também. A Natália, ela pediu um refrigerante. Então eu vou levar um pra ela e um pra mim. Colocar aqui também. Beleza. Cara, eu acho que isso aqui com certeza vai dar uma ótima noite do pijama, entendeu? Beleza, rapaziada. Já comprei tudo aqui. Agora vamos pra casa. E, mano, quero ver qual que vai ser a reação da Lívia quando ela vê esse tanto de gulosemba pra noite do pijama. Beleza, rapaziada. Cheguei, já tô no elevador subindo. Mano, eu nunca fiz festa surpresa pra Lívia. Festa surpresa não, né? É noite do pijama. Vamos ver qual que vai ser a reação dela. Porque, tipo assim, eu acho que ela, na vida dela, nunca fez uma noite do pijama, tá ligado? Ai, deixa eu abrir aqui. Amor? Amor? Lívia? Ué, gente. Cadê vocês, hein? Comprei as coisas, tá? Pra gente fazer a noite do pijama. Vem aqui na cozinha. Ai, deixa eu colocar aqui. Hum, tem suquinho, tem refrigerante, tem batatinhas. Cadê? Vocês não vão vir, não, gente? Amor? Não, gente, lá eu tô tá ligado. Amor, você tá aí? Ué? Ah, não, eu já sei o que você tá fazendo. Cês tão me trolando. Pode sair. Pode sair do esconderijo que eu não vou acreditar. Anda, amor. Lívia. Sai daí do esconderijo, sério. Eu comprei um monte de coisa pra gente aqui fazer a noite do pijama. Será que elas tão lá em cima com os cachorros? Não, porque a Lívia não gosta muito de ficar lá em cima. Mas será que elas saíram? Não faz sentido elas terem saído a pé, né? Quer dizer, pode até ser que elas foram fazer alguma coisa, mas ela ia me avisar. Ó, quer saber? Não vou procurar vocês, tá? Vou ficar aqui esperando. E a hora que vocês quiserem aparecer, vocês apareçam. Tô aqui sentado na cozinha esperando vocês aparecerem. Algum tempo depois... Rapaziada, eu acabei de receber uma mensagem aqui, mano. De uma pessoa que se autodenomina P. O nome da pessoa aqui tá como P. Eu não sei porquê. E olha a foto que eu recebi, mano. Olha isso. Tá, eu acabei de salvar a foto pra gente ver melhor. E olha isso, mano. Eu acabei de receber essa foto do nada. E a Natália com a Lívia e, sei lá, palhaço, mano. O palhaço aqui. Sério, eu não tô entendendo isso, mano. Eu não tô entendendo. Será que o palhaço, simplesmente, quando eu saí, o palhaço capturou a Natália e a Lívia, mano? Só pode ser isso. Não tem outra explicação. Mano, então elas realmente não estão aqui em casa. Eu tava sentado aqui porque eu achei que elas estavam escondidas e iam vir na minha direção. Mas olha isso, mano. É a Natália, a Lívia e o palhaço aqui, mano. Mas peraí. Eu tô reconhecendo esse lugar. Eu tô reconhecendo esse lugar. É aqui no prédio, mano. É aqui no prédio. Olha isso. Elas tão basicamente numa escada, tá vendo? Essa escada é a mesma escada que tem aqui no prédio, mano. É a escada de saída, tá ligado? Elas tão por aqui. Elas tão no prédio. Elas tão no prédio. Aqui é a escada de emergência. Ou seja, provavelmente foi pra cá que o palhaço trouxe elas. E olha isso, mano. Olha como que parece aquela escada da foto. Cês tão percebendo? Amor, cê tá por aí? Amor, Lívia. Ai, mano. Essa escada é bem bizarra, tá? Mas olha isso. Olha essa cena, por exemplo. Não tá igualzinho a cena que a gente viu lá na foto? Tipo, elas estavam meio que sentadas aqui e o palhaço em cima. Tá, vou continuar descendo porque elas podem estar em algum outro andar. Amor, se você estiver me ouvindo, me responde. Amor, Lívia. Sério, me responde, por favor. Oi? Tem alguém por aí? Amor! Cê tá aqui. Meu bem. O que que foi? Sim, meu bem. Como assim? Por que que eu vim? Eu vim procurou vocês. Não, isso é uma armadilha. Meu bem, pra você vir. Como assim, armadilha? Ele tá aqui. Ele tá aqui. Aqui é aonde? Ele não tá aqui em lugar nenhum. Ele tá aqui sim, meu bem. Ele acaba aqui agora. Ele só pra ele. A gente não sai daqui. Que é uma armadilha pra você. Tá, vamos fazer o seguinte, vambora. Vamos subir pra casa, a gente entra em casa correndo. Vem, pode estar lá embaixo, pode estar subindo pra pegar a gente. Vem, vem, vem. Isso, vem. Cuidado. Dá mão. Isso, vamo. Vamo. Cuidado, tá? Sem fazer muito barulho. Pode ser que ele não tenha visto que eu conseguir resgatar vocês, vem. Amor, amor. Aqui. Entra isso. Boa, boa. Tamo em casa. Calma. Deixa eu trancar a porta. Trancar. Pronto, ninguém entra. Ninguém entra agora. Amor, me explica o que que aconteceu. Meu bem, eu tava aqui com a Lívia, de repente tocou a campainha, eu achei que era você brincando. Ah, aqui, amor, eu não toco a campainha. Eu tenho chave, eu não preciso tocar a campainha. Eu achei que você tava brincando, meu bem. Tá, mas e aí? Aí você abriu e era quem? E a hora que eu abri era o palhaço e ele já... Ah, velho. Lívia, você ficou assustada? Sim. Era aquele palhaço, você não lembra? Pior que eu lembro, Lívia, pior que eu lembro. Tá, amor, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar aqui, pensar um pouco, respirar, tomar uma água e pensar no que fazer. Toma uma água, fica tranquila, deita lá no quarto e, na verdade, eu tive uma ideia melhor. Vocês ficam aqui e eu vou procurar esse palhaço. Amor, é sério, vamos ficar aqui, senão é uma boa ideia. Amor, deixa eu te falar, se ele levou vocês pra escada e você falou que era uma armadilha, então provavelmente ele tá aí ainda. Ele tá na escada. Esse é o momento, às vezes, de eu conseguir chegar até ele. E, às vezes, até conversar, perguntar por que ele tá fazendo essas coisas, porque não dá pra gente ficar só fugindo desse jeito. Eu acho que não vai funcionar, porque eu acho que ele não é bom com a gente, não. Ele não é bom mesmo. Você acha que não vai funcionar, amor? É sério, acho melhor não. Acho melhor você ficar aqui, de verdade. Ele já tinha armado... Ele tinha feito a armadilha, a gente conseguiu escapar e você vai ir lá. Amor, não dá. Ele capturou vocês, velho. Isso, isso aí, tipo assim, sério mesmo, acho que já passou dos limites. Já passou dos limites e eu vou atrás desse palhaço. Fica aqui vocês. Sei lá, fica no quarto, se tranquem no quarto, fiquem de boa lá, tomem água, relaxa. Eu vou procurar esse palhaço, mas qualquer coisa eu te ligo, tá bom? Tá, então vai, liga, vamos lá. Vai lá, Livinha, fica lá com ela. Pode. Tá, vamos lá. Vamos ver se eu achei esse palhaço pelo prédio, né? Foi aqui que tudo aconteceu, pelo visto. Por quê? Cara, se ele tava esperando eu chegar, pode ser então que ele esteja no mesmo lugar onde eu encontrei as meninas, certo? Vamos descer, porque se eu não me engano, eu desci muito essa escada. Até chegar no lugar onde vocês estavam. Aô, eu vou fingir que eu tô procurando as meninas ainda. Pode ser que ele ache que eu vou cair na armadilha. Amor, Lívia, cadê vocês? Amor, cadê você, amor? Lívia, cadê você também? Cadê? Tô procurando, hein? Lívia, cadê você? Rapaziada, cheguei aqui na saída já. Não tem nada desse palhaço, mano. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Tá. Aqui pelo visto não. Será que ele tá aqui na garagem? Deixa eu ver. Oi? Palhaço? Eu sei que você pode estar escondido por aqui. Pode aparecer já? Já resgatei as meninas? Palhaço? Nada desse palhaço, mano. Sério, se ele não tá aqui na garagem, não tá nas escadas, onde que ele pode tá, velho? Eu tô procurando em todos os lugares. Nenhum lugar ele tá aqui. O bom que a garagem tava... Te achei. Te achei. Não, volta aqui, volta aqui. Volta, agora eu já te vi, já. Ué. Ué, ele tava aqui. Ele tava aqui do lado do carro agora. Como é que você faz isso, hein? Como é que você consegue sumir desse jeito, do nada? Eu sei que você tá aqui nessa garagem, tá? Eu sei que você tá aqui. Eu te vi. E não foi coisa da minha cabeça. Ai, velho. Eu tenho que avisar as meninas. Esse palhaço é muito mais poderoso do que eu imaginava. Amor. Amor. Cadê você? Amor? Ah, você tá aqui. Amor, seguinte. Eu vi o palhaço. Eu vi o palhaço lá na garagem agora. Mentira. Sério. E aí? E aí que ele desapareceu de novo. Pior que foi na frente dos meus olhos, amor. Ele simplesmente tava lá, meio do lado de um carro. Aí eu fui na direção dele e ele sumiu do lado do carro. Ah, mas não faz sentido. Esse palhaço, ele tem que ser alguma coisa muito estranha. Por quê? Como que ele sume? Pois é. Eu acho que esse palhaço é mais poderoso do que a gente imagina. Meu bem, é sério. O que a gente vai fazer? Não sei. Não sei. Mas a gente tem que pensar. A gente tem que pensar numa estratégia pra ficar um passo à frente dele. De verdade. É sério, meu bem. Eu tô muito assustada. Vamos pensar. E a gente depois decide o que fazer. Mas por agora vamos trancar todas as portas e ficar de boa aqui dentro. Como esse palhaço consegue desaparecer? Isso é o que temos que descobrir. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL